Vamos, tira! Pira esse cara em linha, fixa o tempo todo! Pira! Bora! Não der a ferida, tira, não der a ferida! Não der a ferida, não der a ferida! Para, leva a frente dele, não! Pira! Isso! Sai daí! Bate e sai! Bate e sai! Não fica com a radiação dele, não!